O trabalho espiritual é gradual. Como médium, você tem que entender primeiro a sua própria mediunidade. Como se conectar com os seus guias e com os seus orixás? Como deformar a sua casa, a sua casa nesse fim de ano? Como iniciar com a sua casa limpa, retirando da sua casa miasmas, energias negativas, retirando aqueles pensamentos que ganham forma de vida de dentro da sua casa para fora da sua vida e que você crie agora pensamentos de forma de vida maravilhosas, positivas. Pensa numa casa protegida e energizada. Você se cuidando já ajuda quem está do seu lado. Mas, sem saber fazer nada disso, aí fica difícil. Sem ter informação e sem querer evoluir, não adianta. Mostrar benefícios ao aprender. Ao aprender, gente. Você vai mostrar benefícios para os seus familiares. Você vai mostrar benefícios para todas as suas voltas, porque eles vão ver mudanças diárias em vocês. Eles vão ver mudanças no seu dia a dia. Eles vão ver mudanças na sua vida. E vão te perguntar. Nossa, o que está acontecendo com você? E você vai falar. Eu aprendi a me cuidar. Eu aprendi a me conectar com os meus guias com total confiança. E é isso. E é isso. A gente tem que sempre querer ser mais, mas com ética. Ser mais, mas com respeito ao sagrado. Nós sempre temos que querer ser mais, mas lutando por um meio melhor. Sempre. E não prejudicando pessoas. Não usurpando a fé das pessoas. Pai Paulo, frequento um terreiro, mas não aprendo nada. Quero ter mais informação. Olha, gente. Nem todo mundo tem didática. O terreiro pode ser excelente, pode ser bom, mas as pessoas, às vezes, não têm didática. Antes de entrar no terreiro, você precisa saber se o lugar é realmente bom. Para não se arrepender. Estudar, adquirir informação. Independente do dirigente. Se você já tivesse o mínimo de informação, já saberia distinguir se o terreiro do local é bom ou não. Mas ir atrás de informação, gente, depende de você. Quando você sabe os fundamentos básicos de um terreiro, as energias básicas que tem um terreiro, você escolheria aquele terreiro. Quando você entende o que são energias, energias afins, energias que não são afins, você entenderia qual terreiro você deveria estar. E volto a dizer, tem pessoas que não têm didática, mas o terreiro é excelente. O terreiro é muito bom, mas não tem didática. E aí sim, você pode estudar comigo naturalmente. Porque isso eu corroboro. Tem diversos pais de santos que mandam seus filhos de santos para estudar comigo. Diversos. E a minha ética sempre prevaleceu. Sempre. Eu não me vendo, não. Pode ter certeza disso. Quando nós estamos falando de buscar informação e de entender um terreiro, dentro do módulo do MMF, eu dou um bônus. O bônus é como você achar um bom terreiro de Umbanda. E ali eu te dou o passo a passo para você conhecer, conhecer e distinguir um bom terreiro de Umbanda. Não importa em que estado você esteja. Porque eu dei fundamentos ali que são religiosos para você reconhecer um bom terreiro. Os orixás me ajudam na minha caminhada espiritual? Sim. E como ajudam? Na realidade, eu tenho para mim, gente. Eu tenho meu pai e tenho minha mãe. Orixá. Eu tenho meu pai, orixá. Tenho minha mãe, orixá. Que me regem nesta encarnação. No entanto, eu tenho todos os outros orixás como meus pais e minhas mães. Que podem ser chamados, vamos dizer assim, de meus tios e minhas tias. E sempre que eu preciso de algo, eu vou lá e falo, bença tio, bença tia. Bença avô, bença avó. E sempre que eu preciso, recorro ao meu pai, recorro à minha mãe. Os orixás te ajudam na sua caminhada espiritual, sim. E você tem que entender uma coisa a respeito de orixás. Nós temos o lado divino, o lado natural e o lado espiritual. Esses três lados da criação estão abertos. Mas um lado está aberto a todos. O outro lado, só para quem tem conhecimento. E você tendo conhecimento, você terá acesso aos três lados da criação. E tendo acesso aos três lados da criação, o benefício que você vai ter na sua vida de reconhecer a energia de um pai, de uma mãe orixá, e ativar essa energia na sua casa, vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Quando você ativa a energia de um pai, de uma mãe, dentro da sua casa, aquela energia se expande, esfericamente. E ela vai tocando tudo e a todos, esfericamente. E quando ela toca tudo e a todos esfericamente, fica algo maravilhoso, algo divino na sua vida. E aí